Você precisa ver para saber como é Somos feitos de memórias. Temos no sangue a força dos que chegaram antes e abriram caminhos. Temos na pele, no rosto e no coração, as marcas de uma caminhada que para uns pode até parecer mais uma. Mas pra gente, é a nossa história contada. Se são os sonhos que nos levam longe, são os abraços que nos fazem ter a certeza de um lugar seguro. Abraços de quem a gente quer ter por perto, de quem tem o nosso jeito. Que olhe nos olhos e tenha nesse gesto a simplicidade e a verdade do silêncio que acolhe. A gente sente quando é verdadeiro. A gente sabe quem sempre está com a gente. A gente sabe quem tem a nossa cara. Abraço e Rondônia. A nossa campanha representa muito mais do que intenções e desejos. Representa o nosso compromisso absoluto com a sociedade rondonense. Desde quando eu entrei no meu primeiro mandato, que foi como vereador, eu fiz um compromisso de não me afastar um milímetro sequer das minhas convicções, do meu ideal, que é atender as pessoas que mais preciso. Nós precisamos acelerar muita coisa. Saúde, segurança, geração de emprego, oportunidade para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Se você também quer transformar esse estado, vamos juntos virar a chave. Vamos acelerar o nosso estado. Nosso estado pode muito mais. E se você não me conhece, acesse as nossas redes, conheça o nosso histórico, saiba quem nós somos e quais os nossos propósitos. Porque juntos nós podemos transformar o estado de Rondônia. Vamos simbora. Aqui é 19. Sonhos de imigrantes e pioneiros de Marias e Francisco Léo Moraes, governador 19.